Eu morri, mas e aí galera quem tá falando que é a Lhsf com mais vídeo pro canal, mas eu não sei como é que eu morri aqui, será que eu tenho que passar bem longe dele, né? Vou ver aqui. Ó, eu tô conseguindo. Consegui. E agora? Agora, agacha aí, amigo. Ixi, tenho que abrir essa porta aqui. Eu não tô vendo meu... Eu não tô vendo eu. Não consigo abrir a porta. Ah não! Nossa, mas o meu amigo é idiota. Por que ele ficou em pé? Corre! Já era. Não consigo me mexer. Ai, ai. Ele ficou em pé, cara. O que eu tenho que fazer ali? Eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer ali. Eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer ali. Apenas uma liga mais de mim por pra onde eu tenho que fazer ali, mais do que eu tenho que fazer ali, mais do que você tá bem. Como é que eu saio daqui? agacha aí parceiro agacha por que ele tá parado na frente dessa porta ele é burro demais ele vai andando me ajuda aqui pelo menos então me ajuda aqui vai ficar parado me olhando como é que eu passo aqui cara como é que eu passo essa parte essa porta não anda agacha parceiro agacha não vai pra ir nossa ah não eu tô perdendo o c-c-c-c-dele corre 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 olha lá meu parceiro atrás corre corre sigo nas canelas sigo nas canelas sigo nas canelas sigo nas canelas ai tomei como é que eu passo como é que eu passo esse trem peraí apareceu alguma coisa ali escrito como é que eu passo essa parte é o que eu quero compreender aqui toda vez que eu passo essa parte toda vez que eu chego aqui meu amigo para de andar agachado ai 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 ae corre, cego nas canelas ué não, ele abriu, ele abriu ele abriu, corre, volta ai porque que ele resolveu reagir só agora não to entendendo mais nada meu amigo ficou o tempo todo parado lá sem fazer nada sem saber o que tinha que fazer e quando o cara viu a gente ele resolveu fazer alguma coisa calma esse negócio aqui ai, ó me ajuda ai, ai, ai ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho corre vaza, vaza, vaza ai, tropeçamos em tudo nossa, desvagaçamos no chão corre 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 cego nas canelas eita eita o bicho tá atrás de nós corre parceiro nossa, ele me acertou ele é bom de mira nossa acertou de longe o cara manja oh, dessa vez ele não tá atrás corre ah, tá sim tá sim corre fica andando de zigue-zague vou morrer olha lá, olha lá escandendo atrás do trem corre não é pra você que ele vai me acertar daqui outra caixa esconde atrás vem nossa, quase não dei conta de correr fala que tem outra caixa aqui pula o que é pra gente fazer ai ai não pula não ai, ai ah não fui idiota agora fui burro por que que eu pulei beleza, tô de novo corre corre nossa, esse aqui ele me ia acertar já corre 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 Eu vou andar junto com o meu parceiro. Aeee, morri de novo. Como é que acertou só eu? Incrível como acerta só eu. Vai! 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 To camuflado ali! Pra onde nós vai! 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 Se dá mal aqui! Se dá mal aqui! Tá lá na frente! Vai! 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 Eu acho que vai dar ruim isso aqui! E vai! 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 Ai! 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 O que é isso? Ele está me vendo... E não está fazendo nada! Nossa... Como ele não me viu?! Que tenso esse jogo! Bora! Ele vai me ver quando eu saio do mato Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, não Eu caí do buraco pra gente entrar Ó Pra gente